Faz o X imediatamente, galera, porque o confessionário Blender voltou! Estamos aqui com o seu quadro favorito, onde você manda seus relatos de batalha, teoria, desenhos e muito mais. A gente aqui com o nosso fundão de GeneX da quarta geração, estamos com esse quadro que é um oferecimento dos membros aqui do canal, que tem acesso a conteúdo exclusivo, insígnias, emojis e muito mais, e eu vou dar um salve pra cada um deles. Nós temos da categoria lendários o Jairo, e da categoria emojis o Sid Val William, o João Paulo Pedeira, o André Leonardo e o nosso veteraníssimo Blender Peter, que ajudam a trazer esse incrível programa aqui pra vocês. Vamos então pra primeira de hoje, galera, que é a do Potatus, e ele pergunta a Cyprus qual seria seu palpite de principal mecânica dos Bays de GeneX. A de Burst foi eclosão, e agora, como poderia ser? E na moral, Potatus, eu não vejo os Bays eclodindo aqui, mas um mínimo de mecânica esses Bays vão acabar trazendo. A gente tem que se lembrar que a Takaratomi tá vendendo o Bays não só pro Blader que vai descobrir a série agora, mas também pro Blader que acabou de deixar o seu Barricade Lucifer pra trás que ela lançou em dezembro. Por isso, pro Bays ficar atrativo, não adianta só ela lançar o Bays vindo, ah, esse aqui é o que tem a base de ataque, esse aqui é a base de defesa, de resistência, ser um Bays básico mínimo de mecânica tem que ter ali. Eu acho bem plausível o primeiro Bays aparecer desde já. O atacante com um pouquinho de borracha, o de resistência já ter ali um prato de giro livre, o tipo defesa já ter uma ponta bem sólida, porque do contrário, se todo mundo vier basicão, aí o pessoal não vai tá com muita paciência de esperar só até o ano que vem pra ir tendo anime, aí ter mecânica e tudo mais. Burst a gente teve a eclosão e a gente teve todo aquele ato, mas agora aqui, onde Burst acabou de acabar, passou alguns meses e a gente já tá tendo o B em julho, ela vai querer investir forte e ela não vai querer deixar a peteca cair. Salve então pro Potatus e vamos pra próxima que é do Enzo e ele pergunta, Você acha que realmente Takara Toon pode unir todas as gerações de Beyblade no X? Ele citou muitas outras gerações no vídeo, aliás, manda salve, já tá aqui seu salve, Enzo, e de fato, nunca vi a Takara Toon mencionar tanto, mais tanto as gerações antigas de Beyblade. Quando a gente foi vendo as primeiras imagens, aqueles loguinhos lá no primeiro papel do 321, era fácil de entender porque aquilo tava ali, ó, teve a primeira geração, a segunda, a terceira e agora vem a quarta. Mas agora, eles tão com um canal dedicado de ficar postando os episódios, tudo do site de Beyblade X, fala do Tyson, fala do Jinka, fala do Valt, o tempo todo e sem parar. Então pra eles tá falando tanto, mas tanto disso aqui não deve ser à toa. Eu acredito que o legado dos Beyblade antigos vai continuar, talvez não aparecendo no anime, eu não vejo multiverso acontecendo, mas me parece sim que a gente vai continuar tendo remakes desse novo sistema da quarta geração. Me diz aí se você não quer um Big Bang Pegasus atualizado pro sistema moderno. A Dragon G e a Dragon GT, que a gente não teve tanto em Beyblade Burst, a gente parou ali na V2. Como não seria legal a Dragon continuar crescendo. Outra coisa que a Takara Tomy pode aprontar é trazer uma Dragon X, um Valkyrie X e um Pegasus X. Já pensou alguma coisa pra esses Beyblade que só a nova geração poderia trazer? E aqui a gente poderia continuar até o legado desses Beyblade de novo. Imagina algo que agora o Pegasus pode ter, agora que a gente vai estar com essas novas peças. A Dragon antigamente não era compatível com determinada coisa porque era tudo de plástico e agora teria aqui. O Valkyrie ficando ainda mais supremo com essa quarta geração. Mesmo não aparecendo no aninho, mas tendo uma versão X de todo mundo desses Bey's. É outra isca perfeita pra trazer o Blader de antigamente, conhecer o novo sistema e todo mundo batalhar junto. Grande salve pra vocês e vamos pra nossa próxima confissão que é do nosso membro André Leonardo. E ele pergunta, Cyprus, Beyblade X chegou, a gente fez um monte de teoria, mas agora o que é que se acha dessa nova geração? Será que a gente vai ter uma competição ainda mais séria? Vai ser esportivo? Já pensou um dia Beyblade virando esporte olímpico? Afinal, requer treino pra dominar a arte de jogar Beyblade. E por fim, você notou que a Quara não começa com a letra Q? Será que é um síndrome de metal fight? E de fato, galera, Beyblade X tá vindo pra mudar tudo que a gente conhece de Beyblade. Os Bey's podem estar com ainda muito mais peças, igual a gente vê em Infinitinado. A gente tá com um logo muito mais sóbrio. E apesar de eu não ver Beyblade virando um esporte olímpico, porque dinheiro nenhum vai pagar isso tão fácil. Se a Riot do League of Legends pudesse pagar pra ter LOL nas Olimpíadas, certamente ela ia pagar, mas até hoje ela não conseguiu. E eu não vejo Beyblade aparecendo por ali. Metal fight, a gente pode ter um pouco desse toque por aqui, já que a gente não tinha todos os protagonistas começando com a mesma letra do Bey. A gente tá há vários e vários episódios de Burst, onde todo mundo começa com o mesmo nome do seu peão de batalha. E aqui a gente poderia ter uma boa mudada nos ares. Já na parte da animação, já que agora os estúdios aprenderam ainda mais novas técnicas, a Takara pode dar uma boa renovada nas coisas, só pegar um pouco do que a gente já encontrou ali em Demon Slayer, um pouco do que a gente já encontrou no filme do Gato de Botas, no Homem-Aranha, Aranha-Verso. Tem tantas coisas que mostram que você não precisa só desenhar sempre do mesmo estilo e utilizar tal e tal técnica, que se isso for utilizado pra um hobby aní como é Beyblade, isso pode trazer muito mais pessoas que podem até não gostar de Beyblade, mas vão pagar aquele pau falando, olha só como essa batalha tá bem animada. Eu não esperava que os Bs poderiam ser demonstrados de tal e tal maneira. Esse é um momento muito bom de todo mundo poder conhecer Beyblade com a chegada dessa nova geração, e quanto mais técnicas inéditas, melhor pra gente. Inclusive, André, já que a gente tá falando de inovações na nova temporada, o nosso inscrito Samurai Blader S também traz uma pergunta nesse mesmo tema, perguntando o que é que eu acho que pode vir da parte de New Gears, que se refere a Cremalheira, Lançador e Stadium também. Primeiramente, Arena, a gente já viu algum pouco da Silhouette. Parece que a gente não vai ter mais simplesmente uma Arena Redonda, a gente vai ter um pouco de ridges, passarela, alternador de direção. E pro Blader japonês isso vai ser algo bem inédito, porque fora as Arenas motorizadas, eles por lá, recebendo por parte da Takara Tomy, sempre tiveram só os mesmos Stations. Eles ficaram um tempão com a Arena padrão, aí no final eles tiveram a Arena DB e ficou por isso aí. Enquanto no anime eles viam Arenas que eram cheias das coisas, com filhos que caíram de um andar pro outro, eles não tiveram oficialmente pela Takara, só importando pela Hasbro, Arenas cheias de coisas. Então, hora de unificar tudo isso aí, colocar os beijos pra batalhar de maneiras incríveis, e aí o Grip também aproveitar e trazer esse mesmo tipo de renovação. Colocar aquele contorninho no dedo, fazer um lançador mais pesado, mais colorido, acender alguma coisa junto com o Battle Pass, as possibilidades são imensas e até Julio a gente tem muita coisa pra descobrir. Salve pra você e pro André Leonardo, que agora nós temos a pergunta do Redditsari, ele pergunta, além do seu finado Rafael, teve mais algum B seu, que foi infelizmente jogar no Vasco, e sim, galera, além do nosso Rafael, que teve a asa quebrada no meio da luta, a gente também teve um outro B que foi danificado no meio do Torneio dos Comos Bizarros, que é o meu Excalibur preto e dourado. Infelizmente, não tenho mais como fazer o combo dele direitinho, preto e dourado, porque a ponta dele também quebrou em um Torneio dos Comos Bizarros, o encaixe dele foi pro espaço, não encaixa mais em B nenhum meu. O jeito que eu tenho agora é ver se eu consigo desmontar aquele Sword Dash dourado, pegar aquela molinha de dentro dele, e se pá, fazer algum mojo e transformar alguma ponta que não teve versão Dash, colocando ali dentro. Alguns anos atrás eu faria isso com o meu Atomic ou com o meu Baron, mas a Takara Atomic lançou a versão desses dois, e agora eu tenho aqui uma molinha sobrando que eu não sei qual ponta colocar. Se eu descobrir como desmontar uma ponta dessas, galera, onde que eu devo colocar essa mola reforçada? Bota aqui nos comentários que eu quero sugestões. Salve pra você, Reddit Sarc, e agora nós temos a pergunta da Ana Ruth, que me perguntam o que eu acho da nova abertura de Quad Strike, e se o Shu, o Fih e o Lui vão aparecer. Primeiro, eu gostei muito da abertura, é bem legal a gente ter um tema que a gente não conhece do japonês, já foi criado originalmente aqui, e já a aparição desses Bladers é bem provável que eles venham. Principalmente o Shu e o Leng, galera, não é porque eles não apareceram na abertura, que a Hasbro, mesmo tendo feito o Bolt's Prize, não iria trazer eles na série não, viu? A gente sabe que Quad Strike é o anime de BU da Hasbro, só que sem as mecânicas, o Bolt's Prize existe, a gente já deu até o QR Code aqui no canal, considerando que o site da DK Emotions já menciona que vão ser 26 episódios de 22 minutos, que é o equivalente dos 52 que a gente viu na transmissão japonesa, tem espaço e de sobra pra colocar todos esses Bladers. E já que tem muito Blader tendo o frame reutilizado de outras temporadas da série, trazer Bladers de antigamente deixa o anime mais econômico, e pode até trazer novos desfechos de batalhas que ainda não aconteceram. Será que a gente não vê o Valt enfrentando o Lui de novo? A gente não teve uma luta 100% do Shu contra o Free? Batalhas que não conseguiram acontecer em Sparking, a hora da gente conseguir fechar tudo com chave de ouro e pelo menos trazer uma última batalha que não aconteceu em algum torneio por aqui uma última vez. E sabe quem pode aparecer nesses torneios? Os Bladers que estão mandando aqui na nossa sessão de desenhos. Começando aqui com o desenho do Guilherme Gnalde, ele trouxe o Bell, o Iger e o Xander com seu novo colar de X. A gente também tem aqui agora de Bottle Man, o DRG que trouxe o Sprite Drago G cheio de mecânicas que tem 4 núcleos, dois deles contendo Big Caps e 4 Asas que funcionam com o Magazine. A gente também tem o Mblade em X que trouxe o sistema dele Metal Burst com o Valkyrie, o Shadow Reaper, o Magma Doom e o Cyberion. O Godzé também aparece aqui reforçando o nosso ponto que Beyblade pode trazer estilos de animação dos animes esportivos como Haikyuu e Aouashi que pode ajudar muito o Beyblade a ter sua grande renovada no seu estilo de animação. O Marksumi aparece aqui novamente com o seu Delta Marroquino que a gente teve aquela temporada dos Bladers da Copa. Ele trouxe o Delta também com o seu vermelho e o seu verde. O próximo bem agora do Tohoku Drunk é cheio de reflexos, uma pintura muito avançada. Suas peças são o Core Sister, a Blade World e o Disc Twister. O Driver ainda não fez, mas ele vai trazendo a conta dele do Twitter, então sigam ele depois. O André Leonardo Alziere também está aparecendo aqui nosso membro com o seu Galaxy Andromeda com o disco Infinity, o Driver Surprise e o Andromeda Zero com o disco Nine e o Driver Gama. Ele está fazendo as versões XZ. Também temos duas versões do Joker. A primeira é do Beyblade Blast que trouxe o personagem Jones Stark com Destiny Joker e o Rafael Cardoso com o Bat Joker duplo zero turn Tick Dash que tem duas lâminas e um stopper de borracha e metal no MR Chip com o peso do GT. O MR dele é de Master Rivals. O Lucas BR que trouxe o Satã Vegetariano que é o nome que a gente dá para o nosso E-Color Verde com o disco de Forja Pacti, o Loop Dash no Eterno e Satã dele. E o Pedro Lucas Madureira já que a gente está comemorando o Beyblade X uma arte chavíssima do Kai feito aqui no lápis de cor com toda a textura e excelente iluminação. Meu Deus, eita cara Tome você pode ver que está todo mundo perguntando de Beyblade X e até agora a gente só tem a logo. Na minha opinião com todo esse preto e verde que a gente está vendo por aqui não fiquem surpresos se o protagonista também vestir verde, viu gente? Muita coisa pode mudar de cor e mudar a forma de Beyblade como a gente conhece. Você tem mais ideias do que pode acontecer? O seu bem no seu estilo de quarta geração? Manda aqui para a gente no confessionário Blader é só picar de olho na nossa guia comunidade no nosso Twitter que quando aparecer o post específico com a data específica é lá que você manda e você pode aparecer aqui também. Se você perdeu nossos últimos confessionários Bladers e quer matar a saudade pois deem uma olhada aqui do lado galera aqui tem a playlist com todos eles e você pode ter até aparecido aqui e não ter visto, viu? Se liguem aqui só. Não deixem de participar na nossa próxima edição galera e até a próxima.